Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Com todo o pôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Com todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me revo a Ti Tua bondade me seguirá, Senhor 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 Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus